E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. A sua barriga, mas aí respeita vagabundo, que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo, nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho, o rap é pra todo mundo. Obrigado, você tem que entender, eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você, tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego, não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá ligado, que assim não é vacilação, rimava no meu quarto sozinho com depressão, e agora, vocês vai ter que me escutar, eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Perda pra mim! Perda pra mim! Perda pra mim! Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado, porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá feio, cê tá feio, cê tá feio, cê tá feio, cê foi eu fui esforçado, não tive um infarto, o coração tá paralisado, petificado, tá trancado a sete chaves. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave, então dá hora, mas se ocorre que a nave vai chegar, mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar, Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca, que a chave e lixa nós abre esse coração de bosta. Aí cê vai ver, sentimento e disposição, vai roubar meu coração, você é vacilão, homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Tá hora irmão, e agora você só aumentou a voz, cê não é o leão nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de hoje. Então, fica suave porque a vida é meio torta, cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado parceiro, nessa aqui eu me locomogo, tipo a Dorothy, quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado, e o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal, e meu slogan, e rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E agora eu te bato, porque eu dou um choque no seu circuito, pra mim eu sou mais um louco da cena, eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não, você não vai ganhar por muito, sabe que ôgimo você é um pela saco, em questão de vida, tenho 7 vidas, só que eu nem me acostume, elas não chamam de gato, só que agora você é fraco, sabe por que que eu mando o papo? Eu era um gato, eu tinha 7 vidas, tenho 3, porque a morte eu tô fudendo de 4. Tá ligado que agora você tomou no cu, você tá transando com a morte, porque tá com a cara feia, você tá com câncer igual Deadpool. Você tem 7 vidas, então eu te mando pava rola, é gatinho, não esperava me trombar, enquanto você tem 7 vidas eu tenho 14 balas. Mas calma, que eu já rimo, nessa daqui você se ferra, falo que o Brennus é cancerígeno, então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem, vou fazer valer a pena, sabe que agora você comete falha, tenho 7 dias, então vou mandar 7 rimas. E em cima do Prado ganhando 7 batalha. Tá ligado que agora você tá sendo um cara imaturo, você só tem câncer, sabe que vai morrer, você não é um cara que tem visão de futuro. Como você sabia quando você ia morrer, você pra mim é um cara desqualificado, você só sabia quantos dias tinha de vida, não sabia que na segunda-feira ia clombar o Prado. Sabe o que eu faço? Nego clama que eu te dou um corte, visão de futuro. Então sua vida é aborte, entendeu? Tipo aborte, vou fazer nisso, rima de verdade. Minha calamidade, minha calamidade, você perdeu, eu gravo vídeo na liberdade. Cê tá achando que é o aborte? Cê nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado, porque eu tô passando a frente. Cê tá ligado que você é atrasado, o aborte é a visão de futuro, o Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado, furado é somente seu papo, eu. Vou fazendo essa ponte, sabe que Breno Zaki já surpreendeu. Visão do passado ou visão do futuro, cê leva atras, visão da frente. Até porque eu o matou no momento, se prepare, exterminador do presente. Aí, madrão, cê vai tomar tiro no peito. E sem todo o respeito, vai se fuder. Ei, Vitor, tu vai me dar um iPhone e eu só tenho Xiaomi, mano. Eu vou gastar com você. Pelo amor de Deus, mato você e toda a sua equipe Rocket. De celular, eu sei qual é o seu. Acaba com teu show que eu vim e matam o teu Pocket. Eu tive um desse milhão atrás, mas aí, meu parceiro, nunca que foi um presente dos meus pais. Sobre o Pocket ou Samsung, o Galaxy 10 ou a mais. Fala, pai, que quando eu rimo, cê não é capaz. Vai falar de celular, de sistema que às vezes trava. Meu parceiro, eu sou um AK e se eu destravar, sua alma vaza. Então, mas vem com a calma. Para de falar merda de marca, meu parceiro. Se não, na sua cara, eu deixo a marca. É claro que você falou de iPhone, acho que tu tem no upload. Ele foi, mas travou a tua mente, já fez download? Muito obrigado, tá aparecendo o stack. Na mente do Magrão, o Vitor veio pra fazer um backup. Nossa, ele quer fazer um backup. Então, cê lembra que meu parceiro comigo, cê não arruma e cê não aguenta. Sem maldade, pai, agora eu vou é te tirar. Ele tá fazendo backup, mas você saiu do ar. Eu não sei do ar, isso que eu vou falar. Eu fui fazer o backup, sendo que eu parei e becar. Você não entendeu que agora, nesse ringue, backup a minha rap. Becar pra tu é Burger King. Verdade. Eu vou falar o que, meu parceiro? Lanche mó da hora, bom de comer. Mas aí, aqui você não é MC. Cê quer falar de computador, laga o freestyle e faz TI. 3, 2, 1, rima. Eu não vou fazer TI, porque eu nasci mais ético. Pra rima é igual mim, você faz um curso técnico. Pega a visão, beca, você mandou mal. Tu alimenta o teu cuxa, alimento espiritual. Agora a sua casa cai. Parceiro sem maldade, quer rima, aprende com o pai. Falou sobre internet, aí não passou nem wi-fi. A rua ensina a rima, que é técnico é o Senai. Beat do Detroit, no seu próprio beat. Hoje você se fode. Cê sabe, você vai tomar. E pra casa cê vai voltar. Rimas em três. Você fala a terra, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, cê morreu. A do quem? Cê no Detroit, amassa o Johnny. O seu nível se rebaixa. Cê tem a cara pra dentro, não pensa fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Por que você no freestyle só amarela. Não penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela. Só que calma que rimando. Agora você foi um sequelo. O beat vira, vai virando. Não virou, sabe? Na improvisação. Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pode acontecer o meu mano. Na esperança de tanto que eu te amassou. Na mente deles, eu sou lembrança. O beat do atravesso. O beat não virou, tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança. No que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia. Agora você errou. E a lembrança que eu ensinei. O join a fazer flow. O dia que foi esse dia. Do dia do otário. Acertou, miserável. Raduquem mais Raduquem. Você não sabe. Raduquem dois que vem. Você virou o Ken da Barbie. O escroto. Falou até essa fita. Ele é o cacaroto. Você não vai entender. Sabe que eu já gui muciei. Tomou no cu. Perdeu pro Red. Então apela pro nível Blue. Por isso você toma um porre. Levanta e anda. Já que tá de perto o varão. Apenas corre. Até porque você tá ligado. Truta aqui agora. Você tá fudido. Você não corre do Cunt. Contra o Cunt. Você só corre em perigo. Ele falou pra eu correr. Tô na batalha e eu avanço. Eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Porque se eu tiver parado eu não alcanço. Por isso agora aumente o Volt. Tá ligado contra mim não pode. Minha mente nunca dá blackout. Você não soube aquele Zen Bolt. De novo essa rima meu mano. E eu nunca falho. É tipo o Zen Bolt. Te ataco como se fosse um raio. Ei. Você tá ligado meu mano. Não pode ter certeza que você tá à toa. Eu me sinto o Deus do céu. Eu observo todas as rimas boas. E eu sei todas as figuras de linguagem. Metáfora e eufemismo. Já que você falou que é raio. Vai perder pra um poeta de trovadorismo. É por isso que eu tô na batalha. Tá ligado que é que eu não ramelo. O seu raio nunca vem vencer. Porque na tua frente eu relampago amarelo. E eu fudu amarelo. Você é trovadorismo. Só que o DC mesmo incisa a minha empresa. É o empreendedorismo. É por isso meu mano que eu tenho destreza. Eu sou rap com muita clareza. Você não vai ser da minha empresa. Eu não vou ser da sua empresa. E da empresa eu não quero o seu sócio. Mas eu descobri sua fraqueza. Pequenas rimas, grandes negócios. É por isso que eu tô na batalha. Tá ligado que agora você é falho. Acho melhor abrir uma empresa. Eu sou assim na aldeia. Pra tu me dar trabalho. Você tá ligado mano? Se eu verse sem ideia. Se pequenas rimas fossem grandes negócios. Você seria o melhor da aldeia. Só que não. Por isso eu faço o abracadabra. Você acha que é o monstro da construção. Porque conhece algumas palavras. Obviamente você tem mais título. Porque eu não sou uma pedra de tropeço. Mano porque você é melhor. E sei porque tá desde o começo. Mas se eu parar pra pensar. Cadê a aldeia? Eu não me ducante. Você era o melhor da antiga. O atual sou eu. Basta olhar pro ranking. Elemento X. Meu talento diz. E é por isso parte agora desse movimento fiz. Vai escrever com giz. Tristeza e assopro. Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco. Passamos assim. É o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. Pra você entender. Hoje tomou no cu. Macaco louco. Você trombou o próprio Osaru. Ele falou que eu estava ruim. Que eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco. Falou do Osaru. Não toma nas nove cauda. Vai tomar nos nove cus. Não. Eu vivo desse jeito. Sem nove cus. Eu sou nove conceito. Aí você vai entender. A rima é rara. Sou lutador. E você toma no nove. Cotovelada na cara. Soltar nos pés. Eu tomei nove cotovelada. Levanto dez. É tipo Anderson Silva. Contra o Vitor Belfort. Não existe combate. Vencido em um golpe só. Em um golpe só. Eu já entendi. Mas foi caô. A corda vocais falhou. Ou a canela que quebrou. Ele... Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui no Senhor Ferdal. Eu não te enterro com as cordas vocais. Eu te enterro com o teu cordão umbilical. Não. Eu não me enterro. Esse é o free. De canela quebrada. Igual o Rock Lee. Mas você vai perder. Faça o verso improvisado. Solgar a ser de perna quebrada. Eu saio de braço cruzado. Aplausos. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.